E o marketing de recomendação é o marketing para mim que eu levo como prioridade. Quando o cara recomenda para mim, é o marketing que vale mais a pena. Porque é só, tipo, quando alguém recomenda para a agência, recomenda a agência lá, pum, o cara liga e compra. Acontece isso com vocês? Ah, o cara recomendou lá, comprado já, era uma limpeza, eu falo, cara, compra, você nem convenceu o cara. Então, o marketing de recomendação é muito importante. E aí eu comecei a pesquisar, cara, como que eu posso surpreender mais o meu cliente? E eu coloquei algumas ideias para você. Primeiro, suporte rápido diferenciado. O que eu estou fazendo? Produto entregue antes do previsto. Você tem e-commerce? Coloca, é tão bom quando você compra pelo correio e chega antes o produto do que você esperar. É ou não é? Saca? Então, olha o que você tem e-commerce. Prometa um dia a mais, dois dias. E aí entrega antes, sacou? Isso gera um wow. Não, brigue pelo wow do seu cliente o tempo inteiro. Garantia acima da média. Eu sempre ofereço garantia. É 30 dias. Se você não der resultado e tal e provar para mim, eu dou 60 dias. Eu vim aqui, galera, curte o Facebook. Se você comprar, você pode cancelar lá em fevereiro e aí está tudo bem. Entra na comunidade aí. Não gostou? 30 dias eu devolvo o seu dinheiro. Dou garantia. Sacou? Garantia acima da média. Por quê? Porque eu garanto o meu produto. Eu garanto que você vai ter... Ah, mas o Thiago, o cara vai sair e pedir o reembolso. Então, por que você está entregando pouco? E eu perdi, gente. Óbvio, tem taxa de embolso normal. Está tudo bem. Só que o seguinte, eu prefiro perder todo mundo e saber que o meu curso não está bom do que queimar meu filme no mercado. Então, eu lancei primeiro para poucas pessoas, vi a satisfação e vou ampliando. Faz sentido? Porque depois você não pode queimar o seu filme. Entrega presentes, surpresas, bônus. Melhora a experiência com o seu produto. Enfim, entregue sempre mais do que você prometeu. Siga-feira, ajuda toujours. Você, foi. Fique-feira, ajuda incubar o meu filme. Fique-feira, fique-feira, refeira. Fique-feira. Vocêでは, doutor de... Você deve estar vendo que vi não tenha medo. Fique-feira, fique-feira.